Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super aqui, cara. Essa loucura que a gente faz aqui nesse ambiente maravilhoso que a gente conseguiu construir. Hoje a gente vai falar um pouquinho do MRX aqui. Nesse vídeo a gente vai descobrir a potência real desse carro aqui. Mas se você curte esse carro, gosta dos projetos que a gente faz aqui no canal e ainda não é inscrito, eu peço por favor para que vocês se inscrevam no botãozinho aqui embaixo e se puderem já deixar o seu dedo no joinha aí. A gente agradece bastante e fortalece muito o nosso negócio, tá? Então galera, é o seguinte, esse carro vai hoje para o dinamômetro, tá? E como essa parte do dinamômetro é praticamente um encerramento de um ciclo, eu queria falar um pouquinho de como isso aqui começou antes, mostrar um pouquinho de como o carro era, o que foi acontecendo até chegar nesse final, que é o final de tudo, é a oferição de potência do novo MRX, tá? Do novo Subaru Empresa que a gente comprou aqui para o canal. Como é que começou tudo, galera? Esse carro aqui, na verdade, eu dirigi um Citroën C3, que eu roubei do meu pai, que era o carro de dia a dia do meu pai, então eu peguei aquele Citroën C3, cara, a gente fez uma porrada de coisa no canal, no comecinho do canal e tudo mais, que era que eu vim de carro para a gente injetar grana no canal, que nem o Felipe e tal, toda aquela história que vocês já conhecem do canal. E, cara, eu tinha esse Citroën C3 e eu rodava, cara, mais de 100KM por dia com esse carro e tal, e assim, por mais que a gente tivesse baixado, a gente fez vários due to self e tal, não era um carro que me tocava o coração, eu sempre gostei muito do Subaru, eu já tinha tido um WRX e tudo mais, eis que surgiu a oportunidade de a gente comprar um Subaru Empresa 2009, 2010, tá? Era um carro prata, era um carro com 230 mil KM rodado, era um carro que tinha o para-brisa todo trincado, era um carro que tinha, assim, toda negligência possível e imaginável de manutenção, mas estava um preço barato, que era o que a gente podia pagar, era 19 mil reais ou 20 mil reais e a gente tinha 4 mil reais de documento. Então a gente comprou muito mais na emoção do que na razão, acreditando que o quê? Com que tudo que a gente pudesse extrair daquele carro virasse conteúdo para vocês aí, que a gente pudesse aprender juntos nessa jornada maluca que é o Super, que a gente sempre enfia nos projetos, cara, quase que intermináveis, que ninguém quer fazer, mas a gente vai lá e faz porque a gente acredita, cara, existe a paixão, existe o lado brasileiro nosso aqui de entusiasta dos carros. Então esse carro começou dessa forma, ele era um Subaru Empresa 2.0, 16 válvulas, 160 cavalos originais, na cor prata, tá? Assim, eu queria já deixar agora aberto para vocês, aí galera, pedir um favor, de tudo que eu vou falar que a gente fez aqui nesse carro, por favor, fiquem à vontade para falar o que vocês também teriam feito e o que vocês teriam feito diferente, tá? E o que vocês gostariam de ver daqui para frente aí nos comentários, tá? Eu leio, eu me baseio, eu adoro trocar essa ideia com vocês, eu só não respondo comentário por comentário, porque eu acho uma injustiça responder um único comentário e responder todos é praticamente impossível. Então a forma de a gente se comunicar é eu ler os comentários e trazer o que eu vi de geral aqui para vocês aqui no vídeo, tá bom? Cara, manda ver, fiquem à vontade, tá bom? Só uma coisa, se eu tivesse dinheiro para montar isso aqui de primeiro, talvez eu não teria feito em cima dessa base, pudesse ter comprado já um WRX, um monte de coisa. Isso daqui, galera, é a história do brasileiro, tá? Isso aqui foi construído, isso aqui tem mais de dois anos de carro aqui, que foi de pouco em pouco até chegar nisso daqui, que hoje de verdade eu estou muito feliz, hoje eu sou um cara muito realizado com o WRX, de verdade. Mas vamos lá, então, era um carro prata, a gente fez a primeira reforma do carro na Mogli Finlaria, um abraço para o Tiagão, aí cara, espero que vocês estejam bem, que daí teve um acidente na porta e tudo mais, e nessa eu lembro que eu consegui pegar um para-choque do WRX, que era usado, as saias laterais de um WRX também magro, lembrando que esse modelo aqui é o Subaru, empresa magro, tá? No WRX, também teve WRX até 2009, que era esse modelo aqui, que não é aquele bombado, que eu acho maravilhoso aquele bombado, se eu tivesse grana, com certeza eu teria, que é aquele bombado. Esse daqui é a carroceria magra que a gente chama, beleza? Então eu consegui pegar o para-choque do WRX magro, as saias laterais, que era de um outro WRX Sedan, que a gente fez um monte de coisa lá, a galera da Mogli me ajudou bastante a gente montar aquilo na época, e um para-choque traseiro também de WRX. Bom, no final das contas, a gente teve que substituir quase tudo, tá? Porque estava tudo, meu, eu comprei muito barato, cheio de massa, uma porrada de coisa, mas enfim. Então aquilo lá foi a primeira coisa, cara, a segunda coisa que a gente fez, esse dia eu lembro, cara, muito na minha cabeça aqui, que foi o dia que eu acho que transformou o carro de um Subaru meio que comum, num carro da hora de se ter, tá? Foi o dia que a gente recebeu as rodas, essas rodas aqui, da Pneu Free, lá na casa do seu Zé. Isso daqui eu vou convidar vocês, depois, cara, assiste esse vídeo, clica aqui, e compartilha, da cara, aquele negócio de garagem, velho, um pouco fora dessa estrutura toda aqui, aquele negócio de garagem, da galera que pede as rodas na Pneu Free, elas vêm montadas, e você abre, monta no seu carro, e tem aquela primeira impressão. Curte esse momento com a gente aí, depois volta aqui para o vídeo. Bom, então é isso, cara, são exatamente essas mesmas rodas aqui, tá? Nesse caso aqui, hoje, elas estão montadas nos Sport RS Good Drive, porque vocês lembram a besteira que eu fiz aqui, saindo do portão, arrebentei a outra roda, e rasguei um Momo M3, e estou andando com esse pneu aqui agora, que é muito fantástico. Eu queria agradecer, velho, um abraço para a galera da Pneu Free, vocês fazem parte da história desse carro, fazem parte de muita coisa construindo esse coração, fazem parte de todo esse galpão aqui. Muito obrigado, Carlos, Emerson, Gui, Cassiano, toda a equipe da Pneu Free, velho, muito obrigado mesmo. Bom, galera, eu vou assumir um pouquinho aqui a câmera agora, para vocês olharem com os meus olhos aqui para o carro, beleza? Valeu, Arthur, obrigadão. Bom, tá aí, galera, esse é o MRX, velho, eu acho ele maravilhoso, velho, eu sei, cara, é o tipo meu filho, então, eu acho tudo esse carro bonito, tá? Desde a cor do adesivo, que a gente escolheu com a galera lá da Imprimax, que muita gente no começo não gostou, mas depois foi entendendo e curtindo e tudo mais, e assim, cara, eu acho que mudou o carro, isso aqui é um adesivo da Imprimax, ele é um fosco, ele é um preto cromo fosco, tá? É meio complicado, mas eu acho bonito. Cara, tem sim as suas características de adesivo, adesivo é um negócio que precisa de manutenção, e todos os nossos carros que a gente faz aqui, são carros reais, carros que a gente utiliza, a gente bota a prova mesmo, tanto na rua, culpizando, quanto na pista, tudo mais carro foi feito pra usar, beleza? Então tá aqui, então assim, eu tenho umas coisas, eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando tudo do carro, o que eu acho, mas assim, cara, o adesivo ele tem uns negocinhos, tá vendo? Aqui, descolando, a gente vai ter que fazer tudo de novo, aqui também tem uns negocinhos, ou seja, ele tem uns desafios pra gente manter, tá? Esse daqui é um farol que divide opiniões, eu acho bonito, eu sempre fui o cara que enchi o saco do Felipe, por ter colocado um farol tuning, no pug, eu acabei colocando um farol, mais ou menos tuning, aqui no Subaru, que eu acho bonito, cara, casa bem, deixa um ar mais moderno, tal, cara, esse capô aqui, galera, a galera acha que é o capô de fibra de carbono, não é, não é, não tive grana, tá? Um capô de fibra de carbono da Seibon lá, custa 8, 10 pau, isso daqui é um capô de fibra, de fibra, mas é fibra de vidro, tá? Fibra de vidro, normal, tudo mais, é bonito, é o mesmo desenho do Seibon, cara, eu acho lindo, tudo mais, preciso mandar pra NASCAR, tá vendo que ele tá um pouco desalinhadinho, ó, então assim, ó, preciso daquele carinho de mandar pra NASCAR lá, vou fazer isso ainda, galera, aqui um, eu acho que um dos pontos negativos atualmente do carro é o sistema de freio, ainda tá com o sistema de freio original, eles são dois pistões aqui nessa pinça, só que eles não seguram mais a potência atual do carro, na cidade eu tenho duas, três, até quatro boas freadas, tá? Mas na pista eu acho que vai dar ruim, eu acho que vai dar fade rápido, o pedal vai ficar mole, eu não vou sentir segurança e não vou querer, acelerar e frear lá dentro da curva, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente vai, com certeza, cuidar aqui pra frente no canal, tá? Então aqui vem o carro, cara, dependendo, esse que é o fogo do adesivo, dependendo da luz, essa porta, ela aparenta uma cor diferente dessa porta, tá? eram rolos diferentes do adesivo, tudo mais, não sei se deu diferença ou não, mas dependendo, às vezes, cara, fica tipo três cores, é uma coisa que meio que, me incomoda um pouquinho, tá? O Ney já falou, velho, traz que eu resolvo, então talvez, quem sabe, eu pinte o MRX, sim, fiquem à vontade aí, pra sugerir as cores, tudo mais, eu tenho uma cor aqui na minha cabeça, falando de cor, aqui as rodas, essa roda é aquela que eu peguei um buracão, tá vendo aqui, aqui ela tá mais queimadinha, aqui onde a galera tacou o calor mesmo, e voltou a roda, pro formato original, eu tô com uma vontade, me fala o que vocês acham, eu queria pintar essa roda aqui, tudo branco, 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 aí eu vou, faço um detalhezinho aqui, boto tipo um adesivinho quadrado aqui, pinto ela inteira de vermelho, daí eu tiro esse adesivo, então vai ficar inteiro vermelho, aqui com um triângulozinho branco, um retângulo branco, e aqui eu queria colar um adesivo, escrito Auto Super, e passar um verniz, o que vocês acham? Meio loucura, mas sei lá, eu tô querendo muito fazer isso, querendo ver como é que fica, se o MRX ia ficar bonito, com as rodas vermelhas, digam aí se é exagero, ou não faz, ou não faz, beleza? Aqui na parte de trás, a gente tem esse aero, não é um aero original, é muito caro o aero original, isso aqui é um aero de fibra, deu um trabalhão, mais uma vez um abraço, e muito obrigado, ao Thiagão da Mogli lá, que era aqui, fez esse aero entrar aqui, deu um trabalhão, cara, eu lembro que deu um trabalhão, tudo mais, e aqui mais umas coisas, do adesivo do adesivo, do desafio do adesivo, tá vendo? Do desafio do adesivo, isso aqui é um adesivo fibra de carbono, tudo mais, aqui na lanterna, a gente colocou esse adesivo, esse aqui é da Oracal mesmo, esse aqui é gringo, animal, top o adesivo, tá com a placa da AutoSuper, aqui o carinha do Everton, eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas aqui é um MRX, esse aqui é o único do Brasil, beleza? Ponteirinha de escapamento, aqui da Barinho Audi, talvez, algo vai acontecer aqui, ainda não vou dar o spoiler, mas, algo vai acontecer aqui, eu não gosto, do ronco do motor do carro agora, vocês já viram algumas coisas, do carro acelerando, quando abre a wastegate, é animal, mas até a wastegate abrir, não tá legal, não tá legal, tem uma alma de, milifar ele aqui dentro, em algum lugar, já vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, no interior aqui, não tem tanta coisa, eu vou falar bem rapidinho, tá? Bom, tá aqui, coisas que foram feitas aqui nesse carro, o Everton me deu esse volante WRX, eu troquei, eu comprei aqui, esse painel que é maravilhoso, do WRX, que faz toda a diferença no carro, lindo e maravilhoso, o Everton instalou a FT500, aqui no meio, ficou espetacular, esse carro tá com o câmbio, o câmbio manual, 5 Martins original, que já era pra ter quebrado, e não quebrou, velho, e não sei como não quebrou, tá aqui, isso daqui é uma reduzida, galera, muita gente pergunta o que é esse negócio, eu piso na embreagem e faço isso aqui, ele divide todas as marchas daqui, basicamente por metade, então se eu tô em primeira, eu tô em meia, se eu tô em segunda, eu tô em uma e meia, terceira, duas e meia, por aí, por aí vai, tá? É mais ou menos isso que acontece, eu não ando com esse negócio, mas tudo bem. Bom, vamos pra cereja do bolo, agora vamos falar de motor. Bom, essa é a hora que o orgulho bate forte aqui, beleza? Temos aqui então, não mais o motor original do carro, ele continua sendo um 2.0, mas é um 2.0, praticamente de um STI, de um Subaru STI, um EJ207, 2.0, 16 válvulas, beleza? Esse daqui tá com bielas Cosworth, pistões JE forjados, prisioneiros ARP forjados, cara, todo o trabalho feito pela Automotec, pelo nosso amigo Everton, ele tá com uma turbina aqui, roletada da Master Power, uma 494, ele tem aqui todas as válvulas, o Wastgate e a Blow Off da MarkTech, cara, tem toda a parte de pressurização, feita na 4D, então aqui, peças também da Metal Horse, então enfim, cara, aqui a gente tem muito, muito, muito carinho aqui, executados nesse motor, nesse projeto, e que hoje, a gente vai colocar eles à prova, lá no dinamômetro, beleza? Eu só vou ligar ele agora, eu quero mostrar pra vocês, o farol ligado, o farol de milha também, da Orson aqui ligado, bonitinho, e vou dar uma aceleradinha, pra vocês verem o que eu falei do escapamento, eu não acho que, eu vou levar lá no Giba, eu vou pedir pro Giba dar um talento, eu não acho que tenha muita salvação, porque eu acho que, a característica desse som aqui, que tá vindo do coletor, e eu não vou mudar o coletor, é um trabalhão danado, tudo mais, mas eu vou ver o que eu consigo atenuar, dessa alma de mille fire, que existe aqui nesse EJ207, através desse coletor, beleza? vamos ligar o bicho, vamos ligar o bicho, tá aí galera, tá meio geladinho, mas tá aqui, tava parado já um tempinho, a gente limpou e deixou ele paradinho aqui, tá aqui, ligado, eu acho que esse farol legal, velho, o que vocês acham desse farol, meu, eu acho que ele casa bem, com o farol de milha, ali da Orson, ele tem o mesmo desenho, tá vendo, mas enfim, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, o ronco lá atrás, vocês vão entender o que eu tô falando, tá, e daí daqui, a gente vai direto pro dinamômetro, eu prometo pra vocês, um vídeo de rolê, com o carro na rua, que eu acho que é o mais legal, velho, de verdade, escutar a turbina roletada enchendo, a oeste kit vazando, eu acho demais, e daí a gente bota um pouquinho misto, de cidade e pista, beleza, porque antes de verdade, eu quero ver os comentários, que vocês vão comentar aqui, pra eu estar preparado, pro próximo vídeo, de falar o que eu achei legal, e o que eu não achei legal, beleza, vamos lá, vamos escutar o ronco dele, beleza galera, é isso aí, então partiu o dinamômetro, espero que fique tudo bem, espero conseguir fazer esse rolê com vocês, só uma última coisa, essa fumaça aqui, não é queimando óleo, isso aqui é vapor de álcool, não se preocupem, vocês viram ali, que o carro ainda não está, na temperatura excelente, de funcionamento, mas chega de papo, partiu o dinamômetro, bora! Fala galera, beleza? bom, tá aí ó, tá aqui já no rolo, tá aqui já no rolo, cara, eu tô extremamente ansioso, um cãibra na planta do pé, aqui de verdade, não, ansiosaço, isso aqui é, não tem muita coisa envolvida, não é brincadeira, então, tá aí, já, bem preso, tá, galera aqui da Armin, muito obrigado pelo carinho, prendeu super bem o carro, ó, vamos lá, eu vou fazer uma coisa aqui na frente de vocês, para vocês verem, quanto que vai subir, de pressão, então, aqui tá, bom, isso aqui foi a última puxada que eu dei na rua, ali, quer dizer, em outro lugar, 6,238 de giro, aqui né, beleza, isso aqui foi o máximo, e, 1,25 kg veio de pressão, tá, então, vamos vir aqui, a gente vem aqui, zerar picos, sim, beleza, então, tá aqui tudo zeradinho agora, vamos fazer uma puxada, de quarta, beleza, e vamos ver quanto vai vir, tá, lembrando, que, ele carrega muito mais, muito mais, principalmente nesse carro aqui, 4x4, ele carrega mais pressão, na rua, do que aqui no rolo, tá, vamos ver, se bater dentro dos, 1,5 kg, 1,5 kg, não, 1,2 kg, 1,3 kg, vai estar dentro do que o Everton pediu, de margem de segurança, que é vir, 18 PSI, vai, a gente chuta 19 PSI, tá bom, mas eu vou mostrar em PSI aqui, pra vocês também, de verdade, cara, eu tô muito, muito, muito ansioso, velho, eu tava esperando esse momento, desde a época que o carro ficou pronto, velho, vamos curtir junto, desculpa, mas eu vou focar um pouquinho mais aqui, talvez eu peça até pro Felipe, me ajudar a fazer um pouco o vlog, que eu tô uma pilha de dinheiro, velho, pode me xingar, falar o que for, mas velho, eu tô ansiosaço, e vamos dar a partida no bicho, vamos botar um negócio pra rodar, velho, vamos lá, partidinha aqui, aí, beleza, temperatura do motor, 82 graus, tá bom, temperatura de intake, 48, tá ok, beleza, vamos lá, caraca, caceta, caraca, é nóis, caceta, que mal, velho, 300 cavalos, mano, 300 de roda, que mal, velho, tô muito feliz, velho, tô muito feliz, gordo, 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 mano, eu nem vi sonda, eu nem vi sonda, nossa, velho, gordo, tô tremendaço, velho, só, por exemplo, cala sua boca, meu irmão, vai, velho, animal, velho, nossa, eu tô tremendo monstro, velho, ó, caraca, velho, mano, olha isso, velho, cadê a curva, mostra a curva, mano, eu tô tremendo o máximo, velho, mano, que da hora, velho, é um banquinho, a curva do da favela, de bater os 300, cadê, cadê, aqui é cloro, cadê a potência, ah, aí, ou seja, ele dá 300 de roda, assim, 566, animal, animal, velho, animal, 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 e aí, o que vocês estão fazendo? Tá dando uma afinada lá pra tá muito gordo, tá muito gordo mesmo, Jusão, sério? Surdo. Muito gordo? Tá bom, gordinho não quer, velho, não, mas a gente vai emagrecer, pode ser, pô, sério, eu tô muito feliz com 300 de roda, velho, verdade, pô, eu tô muito feliz, vocês não tão ligado o quão eu tô feliz com 300 de roda, velho, muito feliz, muito, meu, os caras tão mexendo em tudo ali, eu vou confiar, eu vou deixar pra eles, não era a intenção, a intenção não era que fosse um acerto, era só pra passar pra ver quanto tava vindo, eu tô muito feliz, agora vamos deixar os caras fazer um pouquinho da mágica deles ali, e é isso, velho, eu não quero mais, eu tô feliz, eu tô feliz, de verdade, eu tô muito feliz, velho, é um carro que originalmente tem 160 cavalos de motor, você bota 25% de perda, é um carro de 120 cavalos de roda, velho, o senhor Everton transformou um carro de 125 cavalos de roda, num carro de 300 cavalos de roda, 300 cavalos de roda, eu tô muito feliz, mas também tô curioso, vão saber o que eles vão aprontar ali, vamos ver, vai, vamos ver, vamos ver, bom, galera, é o seguinte, primeiro lugar, agradecer aqui ao Everton, cara, grande responsável, obrigado Arthur, grande responsável, cara, por trazer essa felicidade enorme aqui pra mim hoje, velho, deixei os dois caras aqui embasbacados, ninguém tava voltando fé nisso aqui, não tava esperando isso, não, eu tava esperando 260, 270, velho, de verdade, eu tava com esse número na cabeça, até menos até, e eu tô com um brinquedinho de 300 cavalos nas rodas, andando na rua, velho, todo dia, no rodarelo, a perda desse carro é maior, né, é 25%, vamos fazer a conta aqui, vamos fazer a conta, vai dar uns 350, vamos lá, quanto que veio? 300, vezes 1,25 igual, 375 cavalos, importante dizer, que com 19 PSI, 1,3 kg, 1 PSI a mais, só do que o Everton falou que podia, 40 kg de tóric, 40 kg de tóric, velho, espetacular, bom, Armin, muito obrigado, valeu por ceder o dinamômetro pra gente aqui, pra quem quiser dinamômetro 4x4, aqui na zona oeste, zona sul, só colar na Armin, aqui na descrição do vídeo, velho, tamo junto, velho, tô muito feliz, parabéns, mas ainda é palmo subado, velho, agora pode vir com 370 cavalos, velho, que 1070 cavalinhos de roda, é nóis, velho, aqui ó, tá bom, verem, vamos mais, voltaremos aqui na Armin, e a gente vai tirar essa, galera, pra vocês que chegaram no vídeo agora, que não sabem da história desse carro, depois clica no bobão ali, vai entender um pouquinho da história desse carro aqui, tá, depois se você quiser ver os erros de gravação que a gente tem no canal, aqui embaixo, clica aqui embaixo, velho, se vocês gostaram, por favor, compartilha com a galera, desce o dedo no like, ajuda muito a gente, é isso, bolinha pra se inscrever aqui no carro, valeu Everton, te amo mano,